Fala amigos orquidófilos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação e hoje nós vamos mostrar como você pode fazer um replante de uma planta totalmente agarrada no vaso, uma planta etocerada no vaso, como é que você faz um replante de uma planta como essa? Também vou dividir essa planta e mostrar tudo isso para vocês e também trago uma novidade, vou mostrar para vocês também, apresentar para vocês nesse vídeo um fertilizante orgânico que promete evitar com que você tenha pragas e fungos no seu orquidário com desconto e tudo, não quer perder? Fica comigo até o final desse vídeo E para a gente não perder tempo, já vamos começar É assim que funciona, a gente vai preparar um balde com água para a gente mergulhar esse vaso que você viu todo agarrado de raiz nós vamos colocar esse vaso dentro de um balde com água vamos deixar ele ali aproximadamente por uma hora mergulhado por completo dentro desse balde e aí eu vou dando as explicações a partir de agora, acompanha aí Bom, muito bem, agora a gente vai pegar essa planta que a gente deixou aí por volta de uma hora isso é subjetivo, você pode usar o tempo que você achar que é legal eu acredito que uma hora seja o suficiente para a gente poder deixar as raízes com esse aspecto aqui que é o que a gente quer, que ela fique bem verdinha e aqui você vê que a gente consegue começar a tirar olha só, ela está engrunhada, a gente vai com calma arrancando as raízes impossível não quebrar a raiz, é impossível, tá gente? então, nesse procedimento aqui vai acontecer de você ter que quebrar a raiz não tem condição, você vai facilitar, esse procedimento vai facilitar mas não vai impedir que você quebre raízes, não vai impedir que a planta sofra um pouco então, é assim que você vai fazer supondo que eu quisesse aproveitar esse vaso eu ia fazer exatamente isso eu ia continuar aqui com esse processo e tal de tirando, de desencaixando as raízes da planta aqui eu podia passar uma tesoura para facilitar o processo não, como eu falei para vocês um caso assim, não tem condição de não quebrar a raiz, de não cortar a raiz vai ser só, a água, né, deixar no balde vai só facilitar esse procedimento mas, não vai evitar que você quebre raiz então, se eu quisesse aproveitar esse vaso que não é o caso eu faria dessa forma que você está me vendo fazer como não é o caso uma outra situação que você pode fazer é que você vai me ver fazer aqui, tá? o que eu vou fazer? como esse vaso é muito antigo eu vou quebrar ele ele é um vaso de barro, né então eu vou quebrar ele e com isso eu também machuco muito menos a raiz dela então eu vou quebrando e vou tirando essa raiz uma coisa que eu quero que vocês saibam também porque a gente fazer o plantio na época certa é muito importante por causa disso olha aqui essa aqui já é um raizamento novo que essa planta está produzindo e assim que eu plantar certamente ela já vai emitir mais raízes então, essas raízes que a gente está quebrando vai fazer a planta estabilizar um pouquinho sentir um pouco isso vai ocorrer mas, nem tanto, né? porque a planta já está brotando já está vegetando para produzir novamente um novo enraizamento, tá? eu vou cortar essa raiz que está compactada para que a gente possa dar continuidade nesse procedimento de replante de uma planta completamente entocerada abraçada no vaso aí então vocês podem ver, né? toda compactada você consegue ver aqui a parte de baixo, né? que os substratos estão nela, né? e a gente vai cortar agora esse trecho da raiz vou mostrar aqui para vocês o mais de perto possível para vocês poderem ver como eu faço esse procedimento veja que você fique sempre atento com as raízes que estão sendo emitidas a gente não quer é quebrar essas raízes essa a gente não pode machucar, não a gente vai quebrando vai cortando essa raiz compactada a fim de deixar a planta mais fácil da gente poder arrancar esse substrato velho dela nesse momento de replante então a gente vai cortando aqui, ó agora eu vou mostrar para vocês também, né? eu vou aproveitar que eu estou fazendo esse replante e vou fazer dois vasos então eu vou fazer um corte nessa planta onde eu vou permitir você ver também veja que aqui, né? ela tem uma frente que vem para esse lado tá? então ela sai desse rizoma aqui, ó ó, esse é o rizoma dela aqui ela sai essa frente para esse lado e aqui ela tem uma outra frente tá? então são duas duas plantas aqui e eu vou fazer dois vasos com isso eu vou fazer um corte agora bem aqui nesse centro olha só nesse rizoma aqui que vai ser o corte, ó então aqui, ó eu fiz o corte e dividi a planta tá? aqui agora eu vou tirar as raízes permitindo separação completa do vaso tá? então aqui eu tenho uma planta aqui eu tenho outra planta beleza? nos dois casos aqui ela vai enraizar né? você vê broto aqui, né? e você está vendo aqui também uma brotação no momento de você fazer isso sempre tenha cuidado para você não machucar o broto porque é aqui que ela vai enraizar é aqui que a sua planta vai conseguir nesse momento, né? do replante se recuperar desse procedimento que você está vendo fazer aqui essa planta tem aquela bráctea né? que no momento que o broto cresce ela envolve o broto para proteger a planta depois ela seca e pode virar esconderijo de insetos principalmente coxonilha, né? coxonilha de carapaça pulgão tem tecores então a gente faz no momento que a gente estiver fazendo esse replante a gente já vai retirando também tá vendo? essa casca essa casca não pode ficar aqui não deve ficar aqui depois que ela seca, tá? então sempre que tiver com essa bráctea seca retira e esse é um momento muito oportuno de você fazer isso momento que você estiver fazendo aí o replante da sua orquídea aproveite esse momento para você deixar sua planta toda limpa tá? faça esse procedimento quando você for fazer isso em casa depois que você fizesse todo esse procedimento que você me viu aqui eu vou te dar dicas bem especiais a primeira delas é bem simples é que você pode utilizar canela aquela canelinha que você tem em casa mas deve não pode conter açúcar tá? então você vai colocar canela na sua planta depois desse processo tá? como você pode ver aqui eu estou usando só um pouquinho porque é só uma demonstração para vocês você enche de canela as raízes e os cortes que você fez isso vai ajudar a planta a se recuperar a cicatrizar e também serve como um repelente natural para que impeça de fungos e até mesmo insetos atacar a sua planta ai Fábio mas é que eu não tenho canelinha acredito que creme dental você deve ter em casa né? tudo errado essas perguntas é verdade creme dental é algo que você pode utilizar nos cortes que você fez desta orquídea né? da orquídea que você cortou na sua casa você vai pegar um pouquinho dessa pasta veja só você vai pegar um pouco dela você vai vir no local onde você cortou e você vai passar isso vai ajudar a vedar a entrada também de fungos neste corte que foi feito aqui então ajuda a vedar a planta se recupera mais rápido ai Fábio mas eu não tenho pasta dental em casa como assim você não escova o dente? também de você que é mulher em casa você deve ter esmalte e o esmalte também serve para essa situação tá? onde você vai poder passar o esmalte também no corte onde você realizou e assim você vai vedar também a entrada de fungos a gente usa assim que é para poder fechar e cicatrizar também tá? impedindo depois que seca ela acaba criando uma película protetora que impede de fungos atacar a sua planta agora se você quiser fazer algo mais seguro do que essas alternativas que eu te dei eu apresento o Trio Vida para as tuas plantas conheça o Trio Forte da Lendax que em pouco tempo irá deixar o seu jardim mais florido saudável e bonito esses produtos possuem o certificado europeu de produto orgânico e não oferecem nenhum risco para você sua família e até mesmo seu pet Rizum promove maior capacidade de enraizamento tornando o transplantio muito mais fácil e seguro Tarsus Green reforça as proteções naturais e impede o ataque de pragas Xilotron Gold impede o ataque de fungos deixando suas plantas lindas entre em contato conosco para saber mais e experimente os nossos produtos Lendax respeito à vida eu recebi esse Xilotron Gold aqui em casa e esse produto veja só ele trata de fungos mofo cinzento antraquinose ele trata aqui de manchas foliares ferrugem que é um tipo de fungo cercosporiose que também é um tipo de fungo enfim eu tenho utilizado aqui há algum tempo estou fazendo alguns testes ainda então a gente espera que isso resolva não é verdade? É verdade quer dizer às vezes não esses produtos são considerados fertilizantes naturais vendidos menos o Rizum que já é um produto fertilizante orgânico mineral de classe A esses outros dois tem certificação europeia como você pode ver aqui certificado orgânico para esses dois produtos Tarsus Green e também o Xilotron Gold esse produto aqui por exemplo tem manejo de pragas como coxonilha escama de farinha coxonilha de carapaça tripes pulgão como você pode ver aqui e apesar da empresa tratar esses três produtos aqui como fertilizante eu como usuário diria para vocês que aqui estão dois produtos que pode mudar a forma da gente fazer aplicação e controle de pragas e de fungos no nosso orquidário é normal cara que quando a gente receba esse tipo de informação ah produto natural a gente já um torce o nariz eu sou assim como vocês também e fiz a mesma coisa dei aquela torcidinha mas não é que eu fui surpreendido e de que forma que eu fui surpreendido eu decidi fazer uso do xilotron gold numa planta que estava sendo atacada por antraquinose essa planta eu percebi duas coisas porque eu faço uso de fungicidas bem pesadão aqui quando eu faço uso desses fungicidas tóxicos eles tem uma ação muitíssimo rápida você passa você vê que no dia seguinte a antraquinose já está secando em cima da folha só que também acontece algo indesejado a nossa planta também dá um boom ela fica estabilizada ela também dá uma sentida demora a voltar a vegetar e etc e qual é o lance então do xilotron gold é que ele é considerado um fertilizante mas com essas ações fungicas aqui paralela que a gente pôde ver e aí eu decidi então colocar esse produto para rodar aqui dentro o que eu percebi que ele teve uma ação muito mais vagarosa no tratamento da antraquinose mas eu comecei a ver diminuição até que as folhas começaram a secar e aquilo me chamou muito a atenção por ser um produto natural mas eu não fiz o uso do jeito que pede o fabricante o fabricante pede 5ml para cada litro de água tá quando você está para fazer uma prevenção eu fiz a utilização nessa planta que estava sendo atacada porque isso aqui não é curativo ele é preventivo eu fiz eu falei vou usar uma quantidade um pouquinho maior eu usei 15ml desse produto para um litro de água e a periodicidade que o fabricante pede é de 15 dias você faça uma nova aplicação a 15 dias eu além de usar 3 vezes o valor daquilo que pede o fabricante eu diminui esse espaço também para 7 dias fiz uma aplicação por semana o resultado foi incrível por quê? porque além de eu ter conseguido controlar a antraquinose a planta não sofreu aquele boom ela não estabilizou continuou vegetando cara achei isso sensacional e por isso eu vim compartilhar xilotron gold com vocês aqui hoje eu quero dizer para vocês que esses produtos estão em testes aqui ainda e eu não posso ainda afirmar para vocês olha é o melhor que vocês vão ter na sua casa mas eu posso fazer uma afirmação funcionou e muito bem aqui para mim sendo assim eu já posso falar com a minha opinião formada que esses produtos podem ser sim para você que sofre de problemas de encontrar um fungicida de encontrar no mercado um inseticida que acabe com os problemas de pragas e tal esse trio aqui vai ajudar muito você porque como disse a empresa tem como proposta isso aqui ser fertilizante eles não consideram isso daqui um fungicida ou um inseticida então esse trio é para você fazer uso do risum que ele tem inclusive ascófalo nodoso na sua composição de algas ele tem aminoácidos é incrível este produto aqui risum o tarsus green e o xilotron gold é para ser assim o intercalado então você vai usar risum numa semana tarsus green numa outra xilotron gold na outra o que se espera disso que as suas oquídeas tenham mais desenraizamento mais sejam mais vigorosamente o seu crescimento e sobretudo evitando ataque de pragas impedindo ataque de pragas e também de fungos no seu orquidário evitando a proliferação de fungos poxa achei incrível isso aqui e desejo que realmente isso funcione e se você quiser participar comigo dessa experiência eu conversando com os caras da lendax pedi para eles para que eles fizessem um cupom de desconto para as pessoas poderem conhecer e junto comigo poder avaliar esse produto eu consegui no kit nesse trio aqui um desconto de 20% onde você vai entrar no site da lendax está aparecendo aqui na telinha para você www.lendax.com.br você entra lá e vai digitar na hora que você escolher o kit ação o cupom que é kit ação 20 está aqui aparecendo na telinha você usa esse cupom kit ação 20 você terá 20% de desconto para vocês adquirirem esse trio e levar para a sua casa é um produto com 100 ml e olha que legal o rendimento do produto por exemplo como o Rizum ele chega 100 ml rende 20 litros de produto e o Xilotron Gold assim como os Tarsus Green vai render 33 litros cada um esse kit que você vai comprar e adquirir vai vir com quatro produtos são eles dois Rizum um Xilotron Gold e um Tarsus Green então você vai ter 40 litros de rendimento de Rizum e você vai ter 33 litros de Xilotron Gold e Tarsus Green e atenção pessoal use o contato deixado aqui para você saber o valor deste produto não adianta perguntar aqui no canal ok? o link do site e também o cupom estão também na descrição deste vídeo uma outra coisa que eu consegui com eles é frete grátis poxa cara vai perder essa oportunidade frete grátis para todo o Brasil você usando esse cupom você vai ter 20% de desconto e frete grátis vai chegar de graça o frete para a sua casa agora caso você queira fazer uso somente de um experimentar apenas um tem o Tarsus Green que eu falava para vocês que tem manejo de pragas e tem também o Xilotron Gold que maneja fungo ok? se você quiser adquirir qualquer um desses produtos individual você também pode só que daí você vai ter que pagar o frete mas você vai poder usar também um cupom que está aqui na telinha para vocês Orquídeas 20 você usa quando você quiser eu quero só o Tarsus Green porque eu estou com problema de insetos você pode estar comprando o Tarsus Green com 20% de desconto usando esse cupom que está aqui na telinha para você ou o Xilotron Gold ou se você ainda preferir o Rizum que é considerado um excelentíssimo enraizador usando aquela alga que a gente já conhece escófilo nodoso e olha só pessoal se vocês querem aproveitar essa promoção de 20% eu quero dizer para vocês que está valendo para os 100 primeiros compradores tá bom depois disso haverá outras a gente vai fazer outras campanhas e será 10% de desconto então corra e aproveita que é só para os 100 primeiros apesar de existir recomendações aqui de que pode provocar irritação cutânea pode provocar uma reação alérgica enfim tudo isso aqui existe porque é uma obrigatoriedade de estar aqui porque assim como tem pessoas que tem alergia de leite tem alergia pessoas que tem alergia a glúten então é legal sempre que você faça o uso de uma máscara que você use uma luva porque você pode ter reação com algum dos produtos naturais que aqui estão então não é um produto tóxico você fica despreocupado mas você tem que ter a preocupação que se você é alérgico de repente a uma canela só pode fazer mal para você e olha só fique ligado aí no canal porque eu vou fazer sorteio desse produto também junto com plantas minhas e muito mais coisa fique ligado se você não é inscrito deve se inscrever para você participar essa coisa toda aí se esse produto você vai chacoalhar você vai usar 5ml de 3 a 5ml eu gosto de usar 5ml tá gente ele vem 100ml nesse frasquinho aqui e já vem com esse dosador aqui ó então eu utilizo o dosador dele mesmo ó 5ml tem aqui tá e faça a utilização para 1 litro de água aqui eu tenho 1 litro de água tá eu coloco aqui e agora vou chacoalhar então o que eu faço ó eu passo em toda a planta molho a orquídea molho toda ela ó mas se você passando isso aqui você tiver algum tipo de fungo se desenvolvendo querendo se ploriferar aqui você já elimina isso por completo e a planta já vai ser plantada bem segura disso tá também dando sequência aqui no nosso plantio então você já viu depois de todo esse procedimento que a gente faz aí a gente vai plantar e para plantar é super fácil a gente joga uma pedra no fundo do nosso vaso que é para manter a drenagem né aí a gente vem com o substrato que aqui eu já tenho um substrato pronto né que eu utilizo é um mix de substrato com pinos carvão esfagno tá é o mix de substrato no final eu vou deixar também para vocês uma playlist onde você vai poder maratonar meus vídeos aí caso você tenha dúvidas sobre como plantar orquídeas como cultivar orquídeas eu vou deixar uma playlist para você aí enquanto você vai vendo aqui que não há dificuldade nenhuma tá então a gente faz essa caminha de substrato inicialmente tá o que eu gosto de fazer quando eu vou plantar uma planta que é assim um pouco mais pesada ou a gente utiliza um pouco mais de pedra né que você pode usar pedra também para você fixar ou você pode fazer o que você vai me ver fazendo aqui ó que é muito simples a gente pega o nosso suporte coloca o suporte aqui né no vaso então você vai prender o seu suporte no vaso e depois você vai colocar a orquídea e depois nós vamos prender a orquídea nesse suporte deixando ela bem fixa porque esse é um quesito de grande importância no momento do seu plantio bom aí a gente vem com a nossa orquídea e vai encaixar ela aqui né de forma que a gente é deixe sempre essa parte traseira né a parte traseira aqui encostada no vaso tá e a gente vem com a frente aqui da planta a gente já vai ajeitar as raízes dela aqui dentro como você está vendo aí eu pego um araminho olha aqui que fácil que é e prendo aqui ó para deixar ela fixada eu vou deixar ela vou prender ela no nosso suporte né com esse com esse araminho que a gente usa mesmo para tutorar as nossas nossas plantas né então eu deixo presa ali prendo aqui também ó vou prender aqui olha só tá prendendo para deixar ela fixa e vou fixar o último aqui também ó isso aqui vai um araminho um pouquinho mais maior mas a gente corta o excesso bem simples ó beleza então aqui ó ela já está fixa e agora só completo ó olha que fácil que é vem aqui completo com o substrato ó já tem o substrato dela pronto eu vou completar e ela já está plantadinha pronta para ir para o orquidário né nesse momento se você tiver um um lesmicida e você quiser é colocar aqui no seu vaso para evitar ataque de caramujo né e também de de lesma você pode se você tiver um osmocote nesse momento você pode se for dia de adubação na sua planta você já pode adubar tá prontinho tá aqui você já tem o seu vaso pronto depois de todo o procedimento que você me viu aqui nesse vídeo super especial que a gente fez falando de como você pode replantar uma planta super entorcerada então aqui nesse momento está aparecendo no vídeo para você uma playlist ó em algum dos lados aqui tá são duas são duas me perdi aqui desculpe você que está começando a cultivar oquídeas agora você clique aqui no escola para orquidófilos porque são vários vídeos falando do substrato como você pode fazer substrato tipo de vaso iluminação falo de tudo nisso daí você pode maratonar nesses vídeos vai ser bem legal para você tá você gostou desse conteúdo que você deixa o seu like também um super beijo e tchau tchau tchau